Hoje, aqui no Minecraft, a gente vai fazer um portal para o mundo de Danny Fenton! E hoje, para entrar no portal do mundo do Danny Fenton, eu chamei meu amigo... Bacate! Usa os tambores! Bacate! Ele me pediu para fazer isso, gente! Então, oi, Bacate! Oi! Obrigado pela minha apresentação! Agora fecha, vai embora! Dá like no vídeo! Mano! Oi, pai! Oi! Que bem, amigo! Bacatinho, hoje em vez do mundo de Danny Fenton! E o pessoal pode perguntar assim, quem é o Danny Fenton? E muitos podem falar assim, ae, Danny Fenton! Porque, gente, como é que não sabe? Danny Fenton é tipo Danny ou fantasma, entendeu? Ele é um garoto com poderes de fantasma, cara! É um desenho muito antigo e muito legal! Eu não ouvi muito, mas eu sei um pouco da história dele, que é um garoto que misturou as moléculas de DNA dele humana junto com as moléculas de DNA fantasmas, queridos! E agora, ele é o Danny Fenton, né? Que ele ajuda a escola... Caraca! Agora eu percebi! O quê? Que Fenton de fantasma mesmo! Dindo Danny! Ah! Pedrinho Game! Espera aí, eu não tinha entendido! É, mas porque Fenton é em inglês e fantasma, entendeu? É, amigo! Só que, tipo assim, Danny Fenton, achei que Fenton era sobrenome, não fantasma, entendeu? Mas, mano, ele meio que protege a cidade, né? Cidade não, é a escola de fantasmas do mal, né? Fantasmas meio que atacam a escola e tal, ele defende tudo isso pelo que eu sei, beleza? E a gente vai pro universo dele e a gente já tem o código aqui, beleza? O código pra gente ir pro mundo de Danny Fenton é o seguinte... Presta atenção, Ibacardi, você tá prestando atenção? Então, presta atenção! Depois eu vou falar pra você, decorado! Você tá prestando atenção? Vai! Zero... A... T... V... R... C... 4... C... W... Agora, Ibacardi, eu quero saber se você sabe de qual o código. Sabe de qual? Você é muito rato! Você é muito rato! Sabe de qual? 07... Mamora, ó... Pedro, você excluiu mensagem! Mas enfim, gente, ó... 3, 2, 1 e... Bom, apertei o botão. Apertei o botão e agora quero ver o pautãozinho. Eu tinha passado, gente, o código Ibacardi pra gente escrever aqui... E exclui a mensagem! Quer saber se você sobe de pó mesmo. É uma olhada mensagem aqui do lado da... Fiu! Fiu! Ué! Mas tudo bem! Abacardi tá quase pronto o portal, velho! É, protege de nada! Fica... Fica de boa! Porque é o Dani Pronto ali, tudo bem! E vai ligar... Tá, mas o portal... Meu Deus! O portal ligou! E tudo bem! Abacardi, vamos lá? Olha! Tem um fantasma do Titanic ali! Menino, eu tô vendo o Titanic! É você! Só que transparente! Olha aqui, hein! Vai, Levin! Então, vamos lá, Abacardi! 3, 2, 1 e... Vamos! Uou! Ai! Caraca! Abacardi chegou! A gente chegou numa cidade! Entrou a gente na cidade! Sim, a gente tá numa cidade! Tá, e agora? Olha como que o portal ficou! Caraca! O portal ficou em bolo do Denifenton! Eu não conheço, assim... Eu não conheço muito, mas caraca! Tá muito da hora! Ele tá preto e branco! É o que é o Denifenton? A roupa dele, Abacardi, é meio preto e branco, entendeu? É preto e branco, não é? É, assim, dividida nessas duas cores, mano! Muito louco! Mas tá! E aí, Pedrão, comendo comigo! Agora a gente tem que achar onde tá o Denifenton! Amigo! Isso é fácil, ó! 360, vai apertar a bolsa! Pra cá! Pra cá? Calma, não tem nada pra cá! É, pra cá! Mas tem nada pra cá! Pedrão, então... Pra cá! É ali na frente, ali, ó! Aquele ali é o Denifenton! Calma, calma! Vamos lá falar com ele! É mesmo? Mano, ele chegou aqui voando! Caraca! Amigo, você toma cuidado, tá? Ele tá no shopping? Será que ele tá com alguma missão? Ai, meu Deus! Sumiu! Ué! Apareceu! Apareceu! Ô, Denifenton! Denifenton! O que vai? Nós quer falar com você, doido! Ô, menino! Denifenton? Oi! Menino? E aí, Denifenton? A gente é muito seu fã, meu querido! Eu não te conheço! Mas o Pedro não é muito seu fã, hein? É! Denifenton! A gente veio aqui de outra dimensão! Só pra ver os seus poderes e tudo mais! Aham! Como é a sua dimensão! Eita! Você viu? É um link de pedraja! Ai, meu Deus! Não, relaxa! Que a gente não é do mal, não! Fica tranquilo! É! A gente é do bem! Relaxa! A gente não é daquele esquadrão fantasma e tudo mais! Pelo que eu fiquei sabendo, Baracate! Ele luta contra fantasmas do mal na escola dele, entendeu? Fantasma? Sim! Mas ele é um fantasma, não é? Como é que luta contra fantasmas? Ele ganhou poderes, como eu falei pra você! Como eu falei pra você, ele ganhou poderes juntando a molécula de DNA dele com o fantasma! Entendeu? Aí ele ganhou esses poderes! Que doido! Mano, tá! Tudo bem! Vamos ver se ele ajuda a gente! A gente vira fantasma! É aquele dos poderes! Vai trabalhar! É tipo assim! Oi, Denifenton! Então, é o seguinte... Ah, a mão dele tá... Esse gelo! É gelo! É um blaze azul, um gelo, sei lá! E aí, pai! Mano, que top, velho! Ai! Vai cadar, vai cadar o TV aqui! Calma, menino! A gente relaxa! A gente tá tudo bem! Relaxa! A gente só veio aqui conversar um pouquinho! Denifenton! É o seguinte! A gente veio aqui pra gente ver os seus poderes e tudo mais! Porque no nosso planeta, na nossa dimensão, você é um seriado de TV que já foi há muito tempo, né? Já acabou há muito tempo atrás, entendeu? E agora eu quero ver se você pode entregar os poderes pra gente, pra gente poder usar os poderes, né? E tudo mais! Calma por onde, por favor! É, por favor! Faz qualquer coisa! O que você quer? Eu subir lá em cima? Mas eu não consigo voar! Eu não consigo voar! Pedrão, eu vou te arremessar! Que nem uma bola de futebol! Ah, tá bom então! 3, 2, 1... Só que a gente vai lá em cima! Eu tenho medo! Eu não consigo voar! Ai meu deus! A gente não consegue... Tem uma corda? Alguma coisa? É, tem uma corda, alguma coisa... O Pedrão não consegue subir nela, mas eu consigo! Pode dar poder de voar também! Ih, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Que isso? Meu, meu! Não! Ladrão! Pó! Ai, me dá, me dá pra lá! Amigo, você vai alagar! Me dá, me dá! Me derrou! Ah, tem a sua também! Tem a sua também! Cadê? Cadê? Tá na mão dele, a botinha! Vai, posso! É, dá uma botinha maranhinha! Aê, boa! Tá! E aí, bacatinha virou Danny Fenton também, meu querido! Você conseguiu voar? Uou, eu conseguiu voar! Meu nome! O quê? É Bacate Fenton! Olha, menina, sua vinheta! Menina também, sua bonita! Olha só, rapaz! Ai, dora! Caraca, olhei isso que eu tô soltando! Ai, você tem medo! Mano, caraca! Porém, eu congelei minha mão e... Toma! Caraca, Danny Fenton, você é muito poderoso, cara! Você tem que fazer... Eita! Bacate! É Bacate! É Bacate! É Bacate! É Bacate! Mano! Eu posso ficar na parte da terra, Bacate! Que louco, velho! Eu tenho intensidade! É! Olha isso! Olha isso! É um fantasma! Mano, eu posso ficar invisível, Bacate! Invisível! Coloca o botão! Mano, o meu é o K! Mano, eu consigo virar invisível! É o K! É o K também, Pedro! Que louca, Danny Fenton! É muita hora, cara! Tá, eu tô aqui, ó! Olha aqui! Olha o poder do N! Ai! Caraca! Mano, a gente tem proteção agora! Toma na cara! Mano! Bacate lasers! Ah, é! Ah, é! Tô na cara! Olha aqui, amigo! Do esconde-esconde! Sumi! Ah, beleza! Tá! Como que eu vou te achar agora? Aeee! Roubei! E aí, vai! Me acha agora! Ai! Você é ataque! Que susto, bicho! E aí? Tá vendo aqui? Mano, o cara... O Danny Fenton, ele é muito poderoso! Ele tem vários ataques! Mas tudo bem! O que? O que? Gelinho! Taca! Cara, é verdade! Botou de essência e seu ataque de gelinho! Tó, 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 tó! Vai! Mano, é muito louco seu Danny Fenton, cara! Imagina, abacate, você tá na escola e tal e agora... Mano, eu fiquei sabendo, abacate, que eu não vi muito desenho quando criança, entendeu? Aham! Então... Mas eu sei que eu acho que o diretor ou um cara... Ele é um Drácula, um fantasma do mal, tá ligado? Ah, ele é do mal? Sim, aí ele tem que enfrentar o Danny Fenton, entendeu? Mano, o cabelo do Danny Fenton ficou branco, mano! Ah, o meu também Mano, muito louco Falar Acho que a melhor coisa é o Danny Fenton Tá na prova de matemática É verdade, né, mano E poder voar também é muito louco, cara E ficar intangível aqui, ó E você pode voar passando por todos os prédios Peraí, vou fazer um teste Vem aqui na rua do shopping Na rua do shopping? Tô aqui Ó, fica intangível só que voando Vou tentar te bater Ah, me bote, porque você é um fantasma também Olha, eu posso bater também Você é um gênio, Pedro Pera, me bate embora Ah, é? Vai, pera Ai, me acertou Mano, cara Os poderes de fantasia é muito louco, cara Tá, agora vamos fazer uma batalha Ver se você quer fazer uma batalha Ah, não, você quer uma batalha contra Abacate Fenton Eu sou Pedro Fenton Amigo, tem que dar uma abertura pra você, hein Ah, eu sou o Pedro Fenton Pam, 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 pam Apresentando o Pedro Fenton Toma na cara, toma na cara esse surpresa Toma Vem cá, congei minha mão Ah, é? Vem cá Vem cá Vem cá Você me aceitou três síntomas, irmão Ai E aí, tá vendo, tá vendo? Roda o gelo, cristal Ó, caraca, toma, toma Entangível Eu sei que tem que dar uma batalha Estangível E aí, e aí, cadê o C? Cadê o C? Vem cá Amigo, isso é dos primórdios da terra Ah, é? Cadê? Tô te procurando aqui Cheguei, tô na rua Ah, tá na rua? Não, eu quero uma batalha digna Cadê o C? Quero uma batalha digna Tô aqui Tô aqui, amigo Tô aqui Vai, fica do outro lado lá Tô, já foi, já foi Tá valendo já Tô, tá valendo já Ah, gente, só tá brincando um pouquinho Congelei minha mão E eu congelei minha também Ah Então Calma, sai Bola o picolé Que o negócio é isso Sai Ai, caga Pó, ó O quê? Ah O quê? Não Olha, não Você vai ficar em vizinho Você vai ficar em vizinho Ah, tá bom Vai, pronto Não vale comer, né? Não, não vale comer Sai daí, Daryfato Vou ganhar dele Vou ganhar dele Por você Pó do laser Toma, toma, toma Beleza Ai Nossa, eu fui embora Beleza, beleza Vou ganhar esse aqui Vai Mano, a gente tá muito forte Acho que não tem vaga nenhum Mano Mas eu volto Porque alguns minutinhos já tá indo O quê? Você vai perder? Ah, eu vou passear, amigo Sério? Aham, eu vou perder Eu tô muito forte Conte vida, conta de vida Boa Mano, eu vou morrer Olha aqui Amigo, você é forte Eu acredito nada que você fala Vem cá, volta aqui Não corre, não 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 Vou lá Vai, vai, vai Vou ter o top Vou ter o top Não 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 Muito bem, mano Mano, eu fiquei com três Seis corcimentos e meia ainda Ah, você ficou com seis corações Hummm Fiquei com seis corcimentos e meia Mano, como? Mano, não sei Eu acho que eu sou um fodeuza melhor que você Será que você... Ah, é? Uhum Eu ia falar que você vai congelar a mão melhor que eu Que eu vou pegar Na cara desse palhaço Mano, será que isso aqui dá muito dano? Vai, eu vou puxar a minha mão aqui, ó Será que você dá mais dano? Toma, cara Deixa eu ver, vai Calma Bate Pou, pou, pou Você dá mais dano? Mano, o problema não é É que você tava sentindo uns cristalzinhos, Pedro Não tava me assustando É, eu tava usando uns cristalzinhos, mano E vou te falar um negócio O que? Se você congela com M Você tá com uns cristalzão Olha o tênis feta Eu vi, eu já vi isso já Toma, cara, o tênis feta Dá muito dano? O tênis feta... Dá, dá bastante dano Mas o negócio é meio coração Cada negocinho Então isso aqui é muito chato Cara, que meio Você quer armadura de volta? Não Foi por quê? Ah, pra você proteger o mundo e tal De fantasmas? Pedrão, tá vendo aquele portal ali? Não, não tô vendo nada, Doniféio Você tá querendo fazer o quê? Aí, tá vendo, Doniféio? Bate ali, Doniféio Ele tá querendo roubar essa armadura aí, ó Não, 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 não É, manda o altar aí Manda o altar aí, ó Ele tá querendo roubar essa armadura, tá vendo? Volta aqui Volta aqui Vamos lá, Doniféio Ele tá querendo roubar essa armadura Volta aqui, Macati Volta aqui, Macati Me ajuda, Macati Volta aqui, Macati Cadê você? Eu tô aqui Volta aqui, vamos acabar com ele Vamos acabar com ele, Daniel Fenton A gente tem que acabar com ele Não pode deixar ele roubar a armadura Se eu fosse você, dá outra armadura pra mim Pra eu ver que ele... É, verdade Macati, entrega essa armadura Entrega essa armadura, vai Entrega essa armadura Eu me rendo, eu me rendo Agora vamos escoltar ele, Doniféio Pro portal, vamos cá, vamos pro portal Mas vamos indo pra cá, vamos Vamos indo pra cá Vai portal, vai portal, vai Ah, eu tô muito machucado, Pedro Vai portal, vai portal, vai portal Tá bom, tô indo, tô indo Doniféio, que é aquilo em cima do prédio? É uma explosão? É o rei fantasma? Bora, 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 bora Vamos, 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 vamos E gente, se você gostou desse vídeo de portal, cara Deixa muito like Que a gente já trouxe vários portais aqui no canal A gente tem do Ben 10 clássico Ben 10 força alienígena Também temos do Power Rangers Temos vários do Otome Aranha Pokémon Pokémon A gente já viu em vários mundos Então vai lá e assim Que tá super legal, belezinha? Beyblade também Que foi um dos últimos que a gente trouxe aí Então vai lá que tá super legal, beleza? O canal do Macati tá assistindo o vídeo Passa o seu canal de superlegais Eu recomendo muito, valeu Falou, fui Tchau 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 Tchau